Música Porque a casa, a família que não tem Jesus, ela não tem nada Não, se você está com a sua família, diga para ela, nós temos tudo porque Jesus está em casa Música Não, pastora, mas na minha casa parece que está essa bagunça Meu marido tem costume de me ofender, de me chamar de gorda, de feia Coloca a mão nele que vai sair rolando, fala satanás Sai desse corpo que não pertence, o meu marido é uma benção Eu casei para ser honrada, eu casei para ser amada, sai É, expulsa, expulsa o demônio que está nele Não, você é mulher de Deus, não tem medo de pôr a mão, não, ele rola Faz um jejum de dois testes e vê se não quebra as pernas desse machão Casa de guerra Minha casa Casa que não sabia O que era sentar na mesa, para almoçar, para jantar Você precisa aprender a sentar na mesa Não mulher, tira essas panelas encardidas Gordurosa, feia, corre hoje, vai lá no Veste Casa, sei bem lá onde Compra no cartão em dez vezes, dá uma melhorada na sua panela Dá uma melhorada nesses copos de massa de tomate, esses pratos trincados Não, e não dá para os outros, não dou que ninguém merece coisa que não presta Joga Joga Compra uma coisa bonita Porque coisa bonita não precisa ser cara Compra uns pratos bonitos, uns copos bonitos Ai, compra um... eu gosto muito de chita Compra um pano bonito Não, filha, se todo dia... a gente fala, cadê o dinheiro? Eu paguei... vou contar Eu paguei... 95 reais desse sapato Né? Tem um que pagou 20, outro que pagou 15 Se você achou um sapato de 10, fez milagre, deve estar doendo o seu pé Se você deixar de comprar um sapato, porque se eu comprar esse sapato ou não Eu tenho bem uns 20 prendendo ele lá em casa Não é? Com esse 90 reais eu posso comprar 6 pratos novos para minha casa Você precisa saber o que é a prioridade Uma mesa aposta Ah, eu vou ficar fazendo mesa aposta para vagabundo Não, seu marido é uma benção Ele pode estar passando momentos difíceis Mas está na hora de você dar um jeito na sua casa Porque a sua casa é a cara que está o seu coração Se está tudo rasgado, manchado e quebrado É porque o seu coração está rasgado, manchado e quebrado Dá um jeito nessa casa Não, na hora do almoço um senta no quintal Outro senta na área Outro senta na rede Outro na bicicleta Outro vai jogar videogame Não Mesa aposta Pastor, mas eu sou tão pobre Ah filho, pobre é satanás Nós somos criativos Nós somos criativos Eu não sei Eu Eu tive que Eu passei até Um apertinho Porque eu disse assim Para Eu não sou muito Sei que todo mundo vai ouvir isso agora Eu não sou muito Enfeitador de casa Eu não sou Eu sou lisa Eu sou básica Mas eu sou básica Porque eu falo assim Eu não quero muito serviço A gente tem que ser sincero Então a minha casa não tem muito Não tem Casa tem Mas você vai lá Você ama Porque tem uma toalha bonita Uma orquídea toda maravilhosa Eu troco de 15 em 15 dias Agora ganhei uma artificial Que parece de verdade Vai ficar muito bom para mim isso aí Vai me ajudar muito Pastor, você sabe fazer crochê? Não sei Mas eu sempre caço alguém na igreja que sabe Eu falo assim Faz um crochêzinho para mim Faz uma barrinha nesse pedaço de pano Que eu comprei aqui Dá um jeitinho para mim Não, tem jeito O círculo de oração Não pode ser círculo de fofoca Aquela meia horinha que vocês estão falando dos outros Vamos trocar talento Sabe aquela meia horinha antes de ensaiar? Trocar talento O que você sabe fazer? Ai eu sei fazer bolo Vamos começar a fazer bolo Para vender, para comprar toalha É uma boa ideia Porque antes de começar a ensaiar e sair tanto da vida dos outros Você ficou sabendo que fulano Não veio hoje É o tempo de você perguntar assim O que você sabe fazer minha irmã? Do que você pode me ajudar? Onde tem uma faxina? É o espaço que dá Eu estou nessa casa ruim Eu estou nessa casa derrotada Nessa casa destruída Embora na minha casa Não existisse paz O amor de Deus estava lá Uma palavra de alívio para você Talvez a sua casa está toda desordenada Mas o amor de Deus está Meu pai Aquele homem alcoólatra Ele Jesus está ligando aí gente Atende Aquele homem alcoólatra Aquele homem alcoólatra Silencioso é bom usar Quem não está Silencioso Aproveita e coloca agora Coloca no vibra No do vibra Né? Sabe por quê? Quando a gente vai lá Torcer para o time da gente Para a escola de samba Ai pastor você tem isso Eu fui rainha de escola de samba Eu nem levava o celular Quando eu assisti o jogo Timão Sou São Paulina Gente São Paulo São Paulo E o celular de lado Agora o crente Vem para o culto Ele traz o celular Para o filho Assistir galinha pintadinha É Parece incrível Põe a criança no colo Liga galinha pintadinha Ai quando a criança Cresce e desvia Não sei por que ele desviou Porque você não ensinou A palavra para ele É só por causa Ai ele não desviou Porque o pastor Não e a galinha pintadinha Do celular Não conta? O jibizinho O carrinho Que você põe Para ficar empurrando Na hora do culto Não conta? Por isso que é priorizar Tempo para todas as coisas Galinha pintadinha Na televisão Da sua casa Carrinho No parquinho É que você não leva Seu filho no parque Você não tem tempo Não Como que eu vou tirar Um domingo E levar meu filho No parque Para brincar de carrinho Então vou deixar ele brincar No culto da família No domingo Na hora do culto Tem que ter um tempo Para todas as coisas E eu estou preocupado Bastante É encontro de casais Eu estou numa febre Gente com uma gripe Mas não estou descontando ninguém Não estou pregando a palavra Da febre a gripe Não me incomoda não Daquela casa destruída Aquele homem bêbado Alcoólatra Ele passa Da casa Para o terreiro É obrigatório Passar de frente A uma igreja evangélica Caminho Uma igreja viva Uma igreja Que está dando glória a Deus Uma igreja Que está dando aleluia Não, não Não é uma igreja A hora por nós É uma igreja Que sabe buscar A presença de Deus Não, não Porque tem igreja Que é só daquela A hora por nós Ai eu preciso de uma bênção Começa a orar Não sabe nem agradecer A Deus Por tudo que tem feito Já começa a dizer Sabe Deus Eu estou precisando Se Deus não souber O que você está precisando Quem é Quem vai saber O que você está precisando Essa igreja Dava glória a Deus Aleluia Numa época Mais difícil Que a minha casa Estava vivendo O meu pai Ele olha para minha mãe E ele diz assim Eu vou entrar Nessa igreja evangélica Porque eu quero entender O que que passa Na cabeça Desses crentes Que no meio De tanta dificuldade Está dando glória A Deus E aleluia Não, tem gente Que não está entendendo Você está desempregado Você está com a mãe Com câncer Você está com o pai Entrenado Mas você ainda Continua dando glória A Deus E aleluia Aquele homem rude Aquele homem rude Ele entra dentro Da igreja Ouve a palavra Porque é importante Você entrar na igreja Para ouvir a palavra Rino desse evento De outro dia Na igreja Você tem que Ouvir a palavra Fica de pé Esse casal bonito O senhor Careca como eu Fica de pé O casal Reliviando Não precisa ter medo Não Teve uma moça Que falou assim Eu não vou no cu Da senhora Porque eu tenho medo Da senhora Estou feia assim Reliviando A show Eu vejo Deus Cuidando Do que é seu Assim como eu falei Do Jonatas Existem Filhos e filhas Que nos traz Alguns cuidados Do nosso coração Dores Preocupação Deus diz assim Diga a ela E a ele Eu estou entrando Dentro da sua casa Relemando Reliviando Xideres Anubes Deus não esqueceu O seu endereço Não Porque tem momentos Que você ora E diz Deus Eu não aguento Mais ver Essa sofrência Eu não aguento Mais viver Essas dores E Deus está dizendo Eu estou com os olhos Focados Da sua família Eu vejo Deus Entrando e quebrando Um coração Endurecido De filhos E Deus diz assim Acalma tua alma Porque vocês foram Roubados Dentro da própria casa Mas o Deus Todo poderoso Está dizendo Eu estou dentro Da sua casa E vou endireitar Essa situação Diz o Senhor Dos exércitos Aleluia Serve a Jesus Aplauda e forte Enquanto Meu pai está Ouvindo o culto A palavra que Deus libera Para o meu pai É essa Eis que eu O Senhor Teu Deus Estou te preparando Um lugar Sabe Sabe quem é Meu pai Bêbado Homem violento Perdi Salário No jogo Ele entra Da igreja Eis que eu O Senhor Teu Deus Sabe o que eu entendo Aí Que Deus Ele não ama O pecado Mas ele ama O pecador Não crente Pode parar com esse negócio Você vai para o inferno Não Ei Não Ei Se você continuar assim Você vai ver o diabo Vai te pegar Você não é dono do céu E nem do inferno Quem manda é Deus E quando ele decide Resgatar a vida de alguém Ele resgata Você não é Tem crente que pensa Que é dono do inferno Porque parece que acha mais fácil Mandar para o inferno Do que mandar para o céu Eu passei vergonha esses dias Esses dias Não foi Não faz muitos dias Faz um mês e meio Eu comecei uma campanha Da família E na campanha da família Várias mães Que a mulher Ela é mais Sensível O homem Ele é mais seguro O homem A casa está caindo O homem fala Fica tranquilo Não é? Vai dar certo O pior que dá Não Se o homem É o homem de Deus Se o homem É o homem de Deus Estou falando De homem de Deus Eu não estou falando De homem Qualquer um Estou falando De Deus O homem de Deus Quando o homem É a mulher É de Deus Estou falando Casais Cristão mesmo Que serve a Deus Quando está passando prova A mulher chega e fala Bem do céu Agora isso aqui O marido olha Para você e fala Fica tranquila Você fala Fica tranquila Porque agora A casa vai cair Fique em paz Não há de ver Que dá certo A gente olha A gente olha e fala Mas profeta Esse negócio aqui Eu fiz essa brincadeira Só para falar Com a senhora Achou que não ia dar certo Tu olhou chorando E disse assim Olha Vai dar problema Não estou encontrando Um lugar maior Não vou conseguir Acolher as pessoas Alguns disseram assim Ela nem vai vir Você vai passar vergonha E o seu coração Começou a ficar frito Mas tu olhaste para ela E disse Meu amor Fica tranquila Porque vai dar tudo certo Deus está dizendo assim A minha mão está com vocês Enquanto vocês estão fazendo a obra Deus está cuidando de projetos Ei homem É a primeira vez que eu te vejo Mas eu assim Diga aí que eu estou assinando esse papel Ah essa documentação Encerra esse mês Eu assino essa documentação Para que tu saiba Que eu sou Deus na tua vida Aleluia Aleluia Se é para Jesus tem glória Tem palmas Tem aleluia Se é para Jesus tem festa Enquanto Meu pai Ele chega em casa Eu vou precisar de um negócio Chamado relógio Meu pai Meu pai chega em casa Apertou já da hora Meu pai Chega em casa Ah não Está cedo ainda Deu uma olhada Para o seu irmão E diz assim Ah não Está cedo ainda Achei que estava tarde Avisa a Marília Que está fechado Aqui hoje Enquanto Meu pai recebe essa palavra Ele chega em casa Ele chega Transformado A segunda A terceira chave A primeira foi a salvação A segunda Liberdade A terceira Transformação Não Ah eu sou crente Mas não sou boba Se vier falar O pau vai quebrar Eu estou na cara Eu se precisar Eu vou não Então você não é transformado Vê uma indiretinha Do face E já começa a querer Dar diretona Não não Quem encontra Jesus Ele é transforma Transformação Dói Mas é verdade As vezes eu pego o celular Eu vejo umas indiretas Que eu sei que é para mim E eu começo a digitar 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 O Espírito Santo Fala apaga Apaga Eu falo Eu apago na força Mas que eu quero responder Eu quero Vou dizer que eu não quero Ou é só eu que passo por isso Já não aconteceu Você escrever o texto E Deus fala Apaga Apaga Tem que dar uma que não entendeu Falar seja o que Deus quiser Tem Tem aquelas indiretas Que é para a gente Ah não Se a carapuça serviu Usa Serviu Mas não quero usar Eu quero responder É Principalmente em época de festa Festa de ciclo de oração Eu creio que o inferno levanta Só pode ser Só pode ser Trabalhei com jovem Mas eu trabalhei com irmã Vai dar um espírito nas irmãs As irmãs vem Ó Você olha Todas usam bege E usam jeans Você fala Vamos fazer uniforme Sai a jeans E camisa Bege Pronto Baixou o espírito Ninguém quer mais É uma tribulação Baixou o espírito Aí você tem que estar Aí você não pode Pôr nada no grupo Porque as irmãs Já se sentem ofendidas Você tem que Cuidado irmã Vigia É só uniforme Se faz uniforme Reclama Se põe só o sharp Reclama Se faz camiseta Reclama Não Quem aceitou Jesus Ele tem transformação Eu já tive uma pastora Que ela teve a ousadia De fazer uniforme Marrom de cetim Imagina eu No marrom de cetim Mas eu fui Mas eu fui Quando eu penso Chega a dar uma dor Na minha alma Eu falo meu Deus Ela queria acabar comigo Mas eu Fui sorrindo Tirei foto Ela sabe agora Agora quando ela vê Eu pregando Ela fala Você não gostou Daquele uniforme Eu falo Eu odiei Mas agora Já faz uns 20 Não faz até menos Meu pai chega em casa Chega com a Bíblia na mão Aquele homem bêbado Aquele homem que é acostumado A bater na mulher Aquele homem que é acostumado Mandar a mulher ir longe Ir perto Aquele homem que só vê defeito Naquela mulher Porque tem homem que só vê defeito Não sabe ver qualidade Querido Quando alguém está ofendendo muito você Ele está falando dele mesmo É Quando a pessoa começar muito Por defeito em você Você não sabe fazer nada Você é relaxada Você é porca Ele está falando dele mesmo Ele está falando do reflexo Daquilo que ele é Porque quem é Quem tem coração bom Não vai chamar de relaxado Vai falar Você pode melhorar Você está fazendo isso aí Desligado Filho Ei Quantos filhos estão com o coração ferido Porque a mãe joga a palavra Do jeito que dá Do jeito que dá Na cara do filho Da filha Oh querido Se você não amar o seu filho Quem é que vai amar? Se você não elogiar Não admirar o seu filho O traficante lá fora Está prontinho Para fazer isso É dolorido né pastor? Porque as vezes o filho Vem buscar um Ah eu pulei Da campanha da família Eu estou olhando Pela família E as mães Vim falar para mim Oh meu filho Meu filho Meu filho Meu filho E a mulher de Deus Que sou eu Que estou pregando aqui Eu dizia assim Deus vai libertar seu filho Deus vai fazer Um milagre extraordinário Sabe aonde? Na vida do seu filho Eu dizia Mas quando eu chegava em casa E eu vi o Joana Estás bêbado Eu dizia assim Você vai para o inferno Ah sabe o diabo? O diabo vai te pegar Não falava nem Deus Aí eu estou de jejum Orando E Deus falou para mim assim Levanta Eu falei uau Levantei né Deus falou Para com essa oração De hipócrita Eu falei Deus Eu estou orando Para a família Ele falou Você não sabe amar Nem a sua Se você não sabe amar Nem a sua família Como você quer orar Para a família dos outros? Se você não sabe Dar um abraço Do seu filho Na sua mãe Do seu pai No seu cunhado Na sua sogra Como você quer orar Para a família dos outros? Tem que começar Primeiro pela sua família Eu fiquei com vergonha De Deus Eu falei Deixa eu começar A abençoar o Jonatas Comecei a abençoar O Jonatas chegava Chegava bêbado Cheirando A cerveja dele Eu falava Ô filho Você não quer tomar um café? Você não quer chupar uma bala? Vai tomar um banho filho Aí Eu sei De algumas coisas Que ele gosta Por exemplo Ele gosta de surfrer Ele gosta de água com gás Como eu gosto Água tônica Aí eu falava para ele Vai lá Toma um banho Aí eu ia Com água tônica Bem gelada Dava para ele Hoje meu filho Já não chega alcoolizado Em casa Ah pastora Ele parou de beber? Eu acho que não Não estou acompanhando A vida dele Mas o que eu sei É que ele não Chega mais alcoolizado Dentro da minha casa Hoje nós sentamos De domingo Na mesa Para almoçar junto Não Eu parei De dar o inferno Para ele Trouxe Deus Para dentro Da minha Eu acho que não